O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande de Santo Antão volta a assumir a presidência da Associação dos Municípios da Ilha. Orlando Delgado, que está a cinco meses do término do mandato, quer ainda ver alguns projetos implementados na ilha, sobretudo o Centro de Espurgo e o Centro de Transformação Agroindustrial, bem como o projeto para a melhoria dos caminhos vicinais. A investidura e tomada de posse do novo presidente da AMSA aconteceu ontem em Ribeira Grande, durante a oitava sessão ordinária da Assembleia Intermunicipal da Associação dos Municípios de Santo Antão. Segundo os estatutos da Associação dos Municípios de Santo Antão, a presidência deste órgão deve ser rotativa. António Aleix termina então as suas funções, que passam doravante a serem assumidas pelo presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande, que está a cinco meses do término do mandato. Orlando Delgado explica primeiramente que o que se quer é a consolidação da associação. Como eu disse aqui, vamos continuar a trabalhar para que, independentemente do espaço territorial de cada município, Santo Antão possa continuar de facto a ser uma referência, com uma associação que funciona, que tem os seus órgãos, que tem o seu gabinete técnico intermunicipal, que é um braço técnico, não é? Ou seja, continuar a engrear projetos também a nível da ilha, para que haja um desenvolvimento integrado de toda a ilha de Santo Antão. Eu acho que é isso que nós todos, de Santo Antão, temos que pensar que, independentemente do espaço territorial, deve haver um trabalho conjunto para que a ilha possa continuar a crescer como um todo e haver oportunidades para fixação de jovens. O Centro de Expurgo e de Transformação Agroindustrial, bem como o projeto para a melhoria dos caminhos vicinais, são dois grandes projetos que Orlando Delgado quer ver implementados. Temos dito sempre do potencial que Santo Antão tem, no sentido de acrescentarmos valor ao setor da agricultura, para que o agricultor possa sentir estimulado a trabalhar, para que os jovens possam empreender a nível do setor agrícola e, para isso, essas duas infraestruturas são fundamentais para a alavancagem desse eixo, um dos eixos de desenvolvimento da Santo Antão. O segundo eixo tem a ver com a questão do turismo. É visível o ganho que a Santo Antão conseguiu nos últimos tempos, em termos de turismo ecológico, neste momento estamos a implementar um grande projeto, conjuntamente com o governo, da melhoria dos caminhos vicinais, das trilhas, que é o principal potencial para a ilha. A investidura e tomada de posse do novo presidente da Associação dos Municípios de Santo Antão aconteceu em Ribeira Grande, durante a oitava sessão ordinária da Assembleia Intermunicipal da Associação dos Municípios de Santo Antão. Durante a referida Assembleia, foram ainda aprovados, por unanimidade, o relatório de atividades, bem como a conta de gerência do ano de 2023.